A palavra direta de hoje é sobre uma série de acusações contra o Procurador-Geral da República, Deltan de Laiol, lá de Curitiba. Esse jovem, ele está sendo acusado agora por todos os que se sentem lesados pela Operação Lava Jato pelo fato de ser cristão. Ele foi visto numa foto de joelhos em oração na igreja que congrega e agora um monte de gente que se sente ameaçado pela Operação Lava Jato falando é, ele é de uma seita, é um fundamentalista, é esse e aquilo, ele está através da igreja querendo destruir o PT. Calma aí. O Juiz Moro não é evangélico, ele é católico, ele é um cristão. O Deltan, ele é evangélico. Qual o problema? Qual o problema? Vem cá, nós estamos agora julgando as pessoas pela religião que professam? A gente deveria estar avaliando agora é a roubalheira que aconteceu nesse país. Sabe o que me assusta? O que me assusta é que a pessoa que está caminhando com a esquerda no país, não são todos não, mas muitos, eles perderam o senso crítico da justiça. Você pega uma coisa azul e fala para ele assim, é azul, ele fala assim, não, é preto. Por que é preto? Ah, porque o meu líder disse que é preto. Mas essa cor é azul. Não, não é azul, é preto. Querem negar o que é fato. Como é que pode isso? Eu não tenho nenhum processo de apoio partidário. Eu não sou PSDB, PMDB, PT, PSB, não sou nada disso. Agora eu sou pela justiça. Esses moços lá da Lava Jato, lá de Curitiba, são corajosos, são homens honrados, honram as calças. O que eles estão fazendo é passando ali por um Brasil. Ninguém imaginava que a Operação Lava Jato ia chegar onde chegou. Eles transformaram um pouquinho de barro numa grande obra cerâmica. Eles transformaram um pedacinho de ouro numa joia valiosíssima. Eles transformaram um pedacinho de pedra num diamante lindo, maravilhoso. Queridos, até onde vai isso? Até onde defender uma ideologia é mais importante que defender a sua pátria, defender o seu povo, defender a justiça. Não, isso aí é um discurso de direita. Eu não sou direita nem esquerda. Eu quero ser a de Jesus. E Jesus lutou contra as inconsistências sociais. Os profetas do Velho Testamento lutaram contra as inconsistências sociais. Os grandes reformadores, como Lutero Calvino, denunciaram as justiças sociais. Os grandes avivalistas, como Wesley, como Finney, denunciaram as justiças sociais. Pessoas morreram por denunciar as justiças sociais, como Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelo nazismo, porque não se curvou, sendo ele um pastor. Que história é essa? Quando eu estou falando de defender o Deltan de Laió, é porque eu o conheço. É homem sério, honesto. É professor de escola bíblica. É líder de célula na sua igreja. É homem honrado. Agora não tenho o que falar de um rapaz? Vai querer falar agora o quê? Ah, porque ele é um fundamentalista. Fundamentalista por quê? Onde que teve religião na denúncia que ele fez? Onde que teve religião? Se não é verdade o que ele denunciou, se é que tem jeito de falar que não é verdade, então vá para a justiça e prove a sua verdade. Agora, tentar minimizar uma pessoa pela sua fé cristã, não pelo contrário. É hora do país ver a diferença entre aqueles que humilham a fé e aqueles que professam a fé. Querido, se você ama seu país, eu queria que você soubesse que bilhões já foram devolvidos. Por quê? Por causa dessa operação Lava Jato. Dinheiro demais que voltou para o cofre público para ajudar a população. Sabe por quê? Por causa desses meninos que estão sendo criticados aí. Por causa do Sérgio Moro, por causa do Detan Delanhol e outros que estão lá. Não é só os dois, é uma equipe. Esse pessoal tem sido ameaçado, tem passado momentos difíceis. Todo mundo sabe disso, mas eles têm mantido uma ética, uma prudência, uma serenidade. Eles não estão em busca de criminalizar uma pessoa, eles estão em busca de revelar os crimes. Agora, em quem vai pegar? Em quem procedeu ilicitamente? Se você é um cristão e você ainda duvida disso, eu queria que você repensasse qual é a fé que você tem. Você não orou sobre isso. Orou sobre isso. Diante de Deus. E pergunte a você mesmo se, no mínimo, você não tinha que ficar calado se você está falando contra, para esperar quem tem que se defender, se defender. Porque o negócio está ruim, está ruim. Está difícil de se defender. E tem muito mais gente nisso. E tem muito mais gente de outros partidos também. Nem de um, nem de dois, não. De vários partidos. Queridos, quando eles roubam, criança não tem merenda. Velho fica na rua com pereba na perna. A mãe de família sai com o menino doente para o hospital e não tem uma vacina. É assim que acontece. Por favor, gente. Amemos nossa nação. Amemos também a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.